A mais votada foi a deputada Carla Zambelli. Quero oferecer esse prêmio à instituição mais importante que existe no Brasil, né, General Peternelli, à família, aos valores, a Deus, ao presidente Jair Bolsonaro. Pois foi com o apoio dele e foi seguindo o reflexo dele nos 28 anos que ele ficou naquela Câmara é que hoje eu estou segurando esse prêmio. É o povo que me colocou aqui, me colocou na Câmara, me colocou agora recebendo esse prêmio, colocou Jair Messias Bolsonaro na presidência da República e que graças ao voto popular e à democracia ele está lá. A oposição, mesmo fazendo acordo conosco de que enfrentaria o mérito, a oposição entrou em obstrução para poder cair a sessão num projeto que nós venceríamos. E, diante disso, a gente quer pontuar que, no dia de hoje, a gente entra em obstrução sem dia para acabar e nós faremos essa obstrução todos os dias que acontecer a CETASP. Entre aspas, eles têm que saber que têm que trabalhar muito para não deixar que eu volte a ser candidato. Se eu for candidato, vou ganhar e fazer a regulação dos órgãos de imprensa. Lula disse isso ao lado da Dilma Rousseff, no dia 11 de agosto de 2017. Saiu no Estadão também várias falas. Aí tem várias falas aqui do Lula, da Dilma, do próprio Haddad. No plano de governo do Haddad, fala, inclusive, que ele ia regular a imprensa. Regulação da imprensa é censura. O que o governo Bolsonaro está tentando fazer, senhor Maurício, é filtrar aquilo que faz mal para as crianças. Quer falar sobre homossexualidade, pode falar para qualquer pessoa adulta. Agora, quando tenta se falar, se embutir sexualidade para as crianças, isso é tentar adiantar uma coisa, uma sexualidade, que não é tempo ainda. Deixa as nossas crianças serem crianças. Se o senhor acredita em Deus, o senhor vai entender o que eu estou falando. As crianças têm que ter o direito de viver a sua infância com plenitude. Quando você sexualiza e fala de homossexualidade, ou de qualquer coisa que não é para uma criança, ainda na idade da criança, você está roubando a infância dela. É uma coisa que o STF ainda não entendeu. Que é melhor não mexer com a Lava Jato. E não é por um capricho da população. É porque a população sabe que uma das poucas coisas que valeram nesse país foi a Operação Lava Jato. Está sendo a Operação Lava Jato. Ministros, não mexam com a Operação Lava Jato. Porque senão vocês vão conhecer a fura do povo brasileiro, que começa dia 25 de nove em Brasília, uma grande manifestação. Pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Palácio da Alvorada. O presidente ainda está em repouso, mas não obedece, parece orientação médica, né? E vai fazer a sanção da lei hoje da posse de arma ampliada para os proprietários rurais. Está com a cara boa, apesar do pouco tempo que está aí operado. Está bem.